Eu nunca me adaptei em lugar nenhum. Muito iraniana na América e muito americana no Irã. A única forma de sobreviver era não colocar minha fé em nenhuma das regras. Que ótimo comentário cultural. Claro que eu tive uns problemas com cultura, mas a culpa é minha. Essa azeste do que é? O que ela está dizendo? Estou grata. Como você pode ser tão irresponsável? Quase uma história real. Essa é basicamente minha relação com a minha mãe. Isso não eu. Minha mãe era a rainha das multifunções. Cozinhar uma grande afeição. Ai, meu Deus, Leila. Helena, oi, como é que você está? Aparentemente melhor que você. Todas as famílias... Deixar essa raiva pra lá. Eu tô tentando. Não foi sua culpa da minha mãe. E eu acredito no senhor. Mas é tão mais fácil culpar as mãos. Dê seu próprio idioma. Se diz adeus em Pérsia. Rafechó. Rafechó, pessoal. Rafechó. Éramos uma família totalmente americana. Mas confie em mim. A Versão Persa. A Versão Persa.